Nós estamos aqui discutindo, essa roda é recuperável ou não? E se eu mandar recuperar? O cara é louco. E se o cara recuperar? Ele é louco. Aí você vai aceitar de eu falar que é pilantras, pilantras, rode um. Aí tem não. Ele recupera. Quanto você quer apostar? Duvido. Galera, tá aqui ó. Lucas, você fica responsável por levar essa roda de qualquer lugar pra recuperar. Os caras vão recuperar? Não recupera. E eu pago. E aí depois que recuperar, vamos mudar a cabeça desse cara aqui. Não pode, André. Porque tem muito pilantra no mercado. Aí eu vou te perguntando, na engenharia pode fazer isso? Nunca. Então não pode recuperar. Mas peraí, aí a discussão é essa. O que eu estava faltando aqui é o seguinte. Eu vou deixar essa roda no lugar. Olha o pessoal mostrando aqui, galera. Essa é a questão do meu dedo, que o cara vai recuperar. E ele não pode recuperar. Olha aqui, gente. Olha o que o pessoal... É o seguinte, ó. O cara falou que recupera. Quanto, amigo? 200 reais? 200 reais. 200 reais. Ele vai recuperar aqui, vai tirar. Só que ele falou que a tinta, na hora que ele for pintar aqui, fica diferente, ó. Certo? As outras três. Ó. 200 conto, hein, irmão? Pode fazer? Pode deixar aqui pra fazer. Olha o que o cara anuncia na internet. Mala aí, vamos vendo. Ó, galera. Então vocês estão de prova que eu estou querendo ajudar vocês, consumidores, sobre esse problema de recuperação de roda. Existem normas técnicas de fabricação, onde uma roda dessa tem que passar por, quando é fabrica zero, tem que passar 100% por ensaio. Além de ultrassom, tem que passar pelo ensaio de raio-x, pra poder ver se não tem nenhuma microfissura no próprio processo de fabricação. Então, quanto mais, quando faz a recuperação, desempenha, desamassa, força, tudo, pode gerar um tanto de trinca na estrutura da roda. É, são várias propriedades que o alumínio possui, o aço e tudo, uns diferentes dos outros. Mas a roda de alumínio, apesar de ter uma má habilidade maior do alumínio, de conformação, de fabricação, que tem tudo, ela também, às vezes, até tem uma resistência legal. Não estou falando que roda de alumínio é ruim, não, gente. Roda de alumínio original, bem feita, dentro das normas, com qualidade, é excelente. É uma roda boa. O meu problema é, quando chega, às vezes, num estágio desse, igual esse... E aí, você olha aqui, está desse jeito e aqui está bonitinho, André? Aí o cara chega, compra, e tem gente só desamassa aqui, passa uma massa plástica e faz uma solta. Então, vamos ver, André, se tem alguém que tem coragem de recuperar. Ele está duvidando. Está aí, vamos ver, quem tem coragem. Vai ter, hein? Eu tenho razão ou não? Quanto o cara vai cobrar é que, ó, nós vamos divulgar o valor certinho, ó, pra você ver. É, nós não queremos prejudicar ninguém, mas a gente tem que falar que quem não pode ser prejudicado, na verdade, é o consumidor. É, nós nem vamos expor lugar aqui, velho. Não, olha aqui, olha aqui alguns exemplos que eu peguei na internet aí pra vocês. Isso é frequente. Então, alguém lembra da história daquele cantor? O Cristiano Araújo? Teve um outro também, do João Paulo e Daniel lá, que quebrou a roda também do ABMW dele. E outras vezes acontecem em casos desses. Mas é que ninguém investiga, só quando é um fato, igual um cantor conhecido, que vai se investigar e chega na história da roda. Mas tem muita gente fazendo o que não deve aí. Roda de alumínio não aceita solda. Quem falar que aceita, passe por ensaio de ultrassom e depois passa pelo ensaio de raio-x, pega a certificação da norma. Existe uma norma de recuperação de rodas. Não nem recuperação, é de fabricação. Porque roda de liga não aceita recuperação. Acompanha aí, né? É, acompanha. Agora vocês vão ver, esse vídeo vai desdobrar em outros vídeos e a gente vai mostrar o processo. Mas nós não vamos querer expor nenhum recuperador de roda. E você que é recuperador de roda, se você fala que não sabia, agora você está sabendo que você está fazendo é ilegal. Isso aqui mata a gente. Essa é a roda do Pilantras Pilantros Rodions. Essa foi que sofreu a magia da recuperação. Vem cá, dá uma olhada aqui nessa região. Joãozinho, agora bate o spray onde o cara recuperou aqui. Bate um descarbonizante. Vamos ver se a gente consegue remover a tinta e ver o que está por baixo. Será que esse produto seu consegue remover a tinta aí? Vamos, vamos, vamos mesmo. Vamos apertar aí e vamos ver o que vai sair, o que vai aparecer, o que ele fez por trás. Então, vocês estão vendo aí que a roda sofreu uma solda de ilumínio e nem mesmo passar no torno para acertar a superfície e voltar a frisar ela assim, a roda não sofreu. Vocês acreditam que esses pontos aqui todos possam ter ainda trincas, né? Alguma incrustação de defeitos? Olha aqui, olha. Ela tinha várias trincas na região toda aqui. Deixa eu eliminar. Pode bater mais. Tá bom? Meu Deus. E aí, João, e você dirigindo um carro, acelerando um carro na estrada, um carro que sofreu um negócio desse aí, quem que você estava lembrando, hein? Logo que você começou a ver essa roda aí, qual cantor que você lembrou? O Cristiano Araújo. O que que aconteceu com o Cristiano Araújo, com a Land Rover dele? A Land Rover dele quebrou, ele morreu. Porque ele estava, morreu, né? Ele, a namorada e mais alguém lá no carro, não é isso? Então a história é essa, gente. Isso aqui acontece com muita frequência e é isso que nós estamos aqui para alertar vocês. Isso aqui tem que ter fiscalização, porque as pessoas agem de má fé e ainda te dão garantia falando que isso aqui é certo, isso não é certo, gente. Quem quiser, quem tiver uma empresa que quiser fazer o teste para a gente ir de raio-x, que é o que a norma de fabricação de rodas exige, eu disponibilizo a roda e vocês vão ver que a estrutura está toda trincada. A outra discussão aqui na empresa é se existe alguma empresa no Brasil que teria capacitação técnica para recuperar uma roda de alumínio com certificação. Eu não conheço. E se você conhecer alguém, informe aí, mostra aí a verdade, porque a verdade é essa, galera. Não existe quem consiga recuperar com técnica, com tudo, que até mesmo todo o processo que envolveria uma recuperação dessa é mais caro do que a própria roda. Fica a minha dica, obrigado. Nós somos aqui do AutoCentro Confiado, uma piscina especializada na linha Jeep. Mas essa roda hoje aqui é de um verso. Fica a dica. Recuperação de roda de alumínio, liga leve. O Lucas aqui da LHS Digitais veio com um tanto de pergunta técnica para mim, eu falei assim, faça as perguntas e eu te dou as respostas. É, antes das perguntas vamos explicar a situação atual do vídeo, o motivo do vídeo. Nós fizemos há um tempo atrás um vídeo falando sobre nunca recuperar roda de liga leve porque ela quebra e pode ocorrer, pode matar. É essa mesma roda? É a mesma roda. É a do vídeo? É a roda do verso. O quê? Igual o quê? Pode falar. Ah, do Cristiano Araújo. É o mesmo caso do cantor Cristiano Araújo. É uma suspeita do carro também da BMW lá do João Paulo, que era da dupla João Paulo e Daniel. E aí o que que acontece? Nós vimos, isso tornou uma repercussão muito grande porque existem inúmeras reparadoras de roda de liga leve aqui e aí o intuito desse vídeo é a gente passar a seguinte visão. Isso não tem recuperação. É, mas tecnicamente, é cientificamente, a solda no alumínio, o procedimento todo que é necessário para recuperar uma roda, se é que houvesse uma capacidade de recuperar, ficaria muito mais cara do que a própria fabricação toda. Certo. Porque você teria que ter uma questão de aquecimento, alívio de tensão, de todo um processo para enchimento da roda, nova usinagem e passar por alguns testes. Não só testes de estanqueidade da própria roda, dessa parte, mas vocês teriam que passar ainda por um teste do raio-x, é um ensaio não destrutivo de raio-x. Essa roda, então, eu pedi o Lucas para levar numa recuperadora aqui perto. Existem várias em Belo Horizonte e, simplesmente, o primeiro que pegou já falou que ia cobrar R$ 200,00 e por ele ter feito um serviço até mais rápido do que imaginou, cobrou da gente R$ 180,00. É uma roda que, no mercado, pulsa na faixa aí uns R$ 1.800,00. O problema aqui que eu vejo são dois cenários. Primeiro, o cara que tem um carro desse, tem um carro, né, e tem esse tipo de problema. Aí, o cara, ao invés de assumir o prejuízo dos R$ 1.800,00 e não gerar problemas futuros ou arriscar com a vida de alguém, ele vai lá e manda arrumar uma roda de lança. Vamos lá, vários cenários. Primeiro, o cara acredita, às vezes, num cara que é um pilantra, ok? O cara que faz isso aqui, se ele tiver o mínimo de formação técnica, ele jamais faria isso se ele também tivesse compromisso com a verdade e com a vida das outras pessoas, se ele não tivesse simplesmente preocupado em ganhar dinheiro. Ele faz um negócio desse aqui e é como se ele ligasse o PH lá pra frente, ok? Exato. E aí, temos, ao meu ver, isso aqui, André, tem que ser pautado, porque, por exemplo, beleza, recuperamos a roda. Eu encaixo no Versa, que essa aqui é uma roda de um Versa, e vem no carro. E aí? Aí, qualquer buraco... E aqui tá óbvio que vai dar ruim. Aqui tá bem óbvio. Galera, o que eu falo é o seguinte, se você estiver assistindo o vídeo, que for dono de uma empresa que tem aqueles equipamentos de raio-x de fazer ensaio não destrutivo, você poderia fazer o ensaio aqui pra gente e a gente pode fazer um outro vídeo mostrando o resultado do ensaio. Certamente isso aqui tem trincas, incrustrações, deficiências do próprio material, que o processo de soldagem, por mais que tivesse técnica, não seria capaz de retirar, porque o próprio processo de soldagem, de alumínio, de ligas de alumínio, é muito complexo. Não estou só falando dessa mínima empeno que a roda ainda possui. Estou falando da questão da resistência dela num novo impacto. Esse carro, no uso diário, num buraco, numa estrada que você não teria nenhum problema com uma roda, essa roda pode quebrar e causar uma fatalidade. Não, certamente ela se pega um impacto mais forte por causa das deficiências que geraram aqui nessa roda. A fragilidade foi imposta não só pela deformação inicialmente que ela já tinha e mais ainda crescido pelo processo de soldagem que foi feito aqui. Essa roda tem uma fragilidade estrutural hoje muito maior do que ela tinha e vai comprometer a saúde e segurança das pessoas. Tem órgãos fiscalizadores? É isso que vocês têm que imaginar, galera. E o ponto também é o seguinte, não tem problema nenhum em você reformar detalhes estéticos em uma roda. É, só é questão estética. Exato, mas estrutural de maneira nenhuma. Já mais solda. Você vê vários vídeos aí, o pessoal desempenando, você não sabe o limite de escoamento daquele material, que o alumínio tem uma propriedade muito interessante, às vezes de mabeabilidade, de você conformar, trabalhar e tudo. Mas todo metal tem limites de escoamento onde você, até um determinado ponto, você trabalha o que a gente chama de fase elástica. Então, que ele vai e volta. Então, você tem que forçar além dele para depois ele gerar uma deformação permanente, que é a fase plástica. Mas você pode estar no limite entre a fase plástica e já uma fase de alongamento do material de extricção, uma fase que você vai perder mesmo, modificar as características de resistência daquele material. que nos ensaios de mecânica que a gente faz dos elementos, você leva o metal até um determinado ponto e daquele ponto ele tem uma deformação permanente e uma perda das qualidades. Ok? Então, ele pode, às vezes, num desempenado numa roda dessa, atingir esses limites e você passar a ter uma infinidade de limites de escoamento e qualquer pancada naquela roda vai gerar, na verdade, uma quebra. Muito mais frágil, vai estar fragilizado. É, então é isso, pessoal. Vamos se atentar a esse detalhe, principalmente se você compra. Isso, deixa eu te fazer uma pergunta hipotética. Eu comprei um veículo, como é que eu faço para verificar isso? É aí que é a dificuldade. É por isso, porque eu conheço reparadores de roda que fazem um nível de acabamento estético aqui que você não conseguiria, a olho nu, identificar aqui esse tipo de situação. E é mais grave ainda, porque esse aqui, ele é tão porcalhão. Esse aqui, você depende de maneira bem porca. Esse é aquele que eu brinco e falo que é o pilantras, pilantros rodions. Aquele fácil de você ver. Mas o cara pode fazer um tipo de reparação dessa aqui, por isso que a gente fala que a compra de roda de liga leve é tão problemática. Eu não estou falando que roda de liga leve é ruim e que ela não é boa. É o contrário. Os veículos melhores, tudo, tem projetos de roda com liga leve, de alta qualidade, com projetos, com fabricantes renomados, com processo de fabricação controlado, com ensaios controlados, 100% das rodas. Não é à toa que os nossos carros são de liga leve. Quase todos os novos carros são de roda de liga. As rodas de aço têm as suas aplicações, ela também tem suas virtudes, seus defeitos. A roda de liga também tem suas aplicações, suas virtudes, seus defeitos. Mas, como hoje é uma opção estética e de durabilidade e qualidade, a roda de liga é muito boa. Então, mas a minha dica é o seguinte. Se você for comprar uma roda numa loja sem que tenha uma certificação, um laudo, que cada uma daquelas rodas passaram pelo ensaio lá, que tem uma norma técnica que o Inmetro fala que tem que ter uma certificação para cada uma das rodas. Se ela não tiver essa certificação do Inmetro... Ou essa certificação for meio que falsificada, alguma coisa assim, que você for enganado. Mas se você já chegar numa loja para comprar uma roda que é recuperada, ou quebrou uma roda e for comprar outra roda, compra. Procura comprar a roda mesmo na concessionária, na roda original. Eu sei que é cara. Tem rodas que são extremamente caras, mas... Sua vida eu acho que vale muito mais do que uma roda. E se você tem um carro que aconteceu esse problema aqui, cara, não manda a Romano. Abre mão do valor, entendeu? Você vai estar aí poupando uma dor de cabeça. Obrigado então. Eu sou o André De Maria aqui do AutoCentro Ofiar, com uma oficina a princípio especializada na linha Jeep e Fiat. Jeep Compass, Renegate, Commander, Toro, que é da Fiat. Mas também a gente pega veículos de outras marcas, de outro modelo. Hoje, se desse um look aí na oficina toda, vocês veriam que tem veículos de várias marcas. Mas a notícia, a informação que eu quero trazer para vocês é sempre a verdade. Nós temos experiência no mercado, conhecimento técnico, para poder falar o que é certo e o que é errado para vocês. E é de coração que eu falo para vocês. Fiquem atentos. O problema com o mercado de reparação de roda hoje é muito grande. E você pode estar correndo risco no seu veículo. Porque o seu veículo, você pode ter comprado um veículo usado, que a roda foi recuperada e você não sabe. Essa é a minha dica de hoje. Eu sou o André De Maria aqui do AutoCentro Ofiar. Obrigado.